Eu estava passando de canal, mudando de canal, e apareceu lá na 35 da Estudo Bíblico, né? Aí eu comecei, parei para ver e encostei, aí continuei. Ah, eu vi muita coisa boa, né? Aprender sobre a Bíblia é sempre bom, né? É sempre gratificante. Eu gosto muito, nossa, de ler a Bíblia, de tudo que fala sobre a Bíblia, eu me interesso. Então, o meu conhecimento ficou melhor, ficou bom, aprendi mais sobre a Bíblia. Eu gosto muito de aprender sobre a Bíblia, né? Eu gosto muito de saber as coisas da Bíblia, estou sempre lendo a Bíblia. A Bíblia está ali, meu marido também lê muito a Bíblia. Aí eu pedi pelo telefone e veio um guia do estudo para mim, eles mandaram para mim. Eu estava vendo a televisão e daí eles falaram sobre o anjo da esperança, né? Aí eu me interessei em ser um anjo da esperança. Falei, eu vou ser, e sei que vou ser abençoada por isso, e estou sendo abençoada por isso. E continuo pagando o meu anjo da esperança. Porque eu não sei sair e pregar o evangelho, né? Então, dessa forma, eu sei que eu estou ajudando as pessoas que necessitam aprender algo mais sobre a Bíblia, sobre a... Foi por isso que eu entrei no anjo da esperança, que eu consegui pagar o anjo da esperança. Esse mês eu recebi uma bolsinha do anjo da esperança. Recebi, no mês do meu aniversário eu recebo um cartão. É bom ser lembrada por esses presentes. O que marcou muito foi que eu tive Covid. Fiquei dois meses no hospital internada, fiquei 25 dias em coma induzido, fiquei entubada. E daí, quando eu saí do coma, foi a primeira coisa que eu me lembrei, foi avisar minhas filhas que elas tinham que pagar o anjo da esperança. Foi bem bacana, sabe? Porque daí eu lembrei que eu estava em falta com aquilo lá. Delas falaram, não, mãe, quando a senhora voltar para casa, a senhora paga tudo, está tudo guardadinho lá. Seu dinheiro a gente já pegou, já está guardado. A senhora paga. Daí, quando eu saí do hospital, fiquei dois meses, quando eu saí, eu voltei e paguei tudo o que estava atrasado. E foi ótimo, foi maravilhoso. Eu continuo sendo o anjo da esperança para poder ajudar as outras pessoas. Porque é uma coisa que fala muito de Deus e nós sem Deus não somos nada nessa vida, sem Jesus Cristo não somos nada nessa vida. Então, para mim, é tudo, sabe? É muito importante ser anjo da esperança. É muito importante ser anjo da esperança.